Já é cortada, já é cortada, nós cortamos aqui, nós cortamos aqui, nós cortamos. Olha lá, em quantos quilos, tu mais ou menos, estás... Eu não comprei nenhumas, infelizmente não ofereceram muitas, por isso não comprei nenhumas. Até não sabes quantos quilos estavam lá. Era um saco daqueles anáfeis cheio. Era para aí 25 quilos, se calhar. 20, 20, não há 20 quilos. Vixeram muitas, estava lá muita gente. Já vêm por aí, já vêm por aí. Olha, se as crianças da catequese, são 50, pronto, já há volta de 50. Mais os catequistas, mais algumas pessoas que se juntem em 80? Mais, mais 80 com as crianças, não? 70? 20 quilos. São nossos homólogos. Cresce depois, se alguém quiser, leva para casa, paga e leva para casa. Os meninos comem duas das castanhas que não vinham a andar. Não, 24. Não sei. 60 pessoas, não há mais. É 20, acho que 20 quilos é...